A NASA fez os últimos ajustes em seu novo equipamento de exploração chamado de Mars Helicopter. Fazer qualquer coisa ganhar voo em Marte é muito mais complicado do que pode parecer. Os pesquisadores da NASA recriaram as condições marcianas em uma câmara de vácuo no laboratório de propulsão a jato em Passadena, na Califórnia. A primeira dificuldade a ser vencida é a temperatura do planeta vermelho. O equipamento precisa suportar temperaturas extremas, que ao longo do dia podem ser de 20 graus Celsius positivos, mas à noite despencam para 90 graus negativos. Para fazer frente a tanto frio, a solução não foi procurar materiais resistentes a ele. Em vez disso, os cientistas desenvolveram um sistema de aquecimento por meio do qual o veículo eleva a própria temperatura para permanecer funcionando mesmo durante a noite. Além da temperatura, outro obstáculo gigante é a atmosfera. Marte possui apenas 1% da densidade que temos na nossa atmosfera terrestre. Ou seja, é bem mais complicado conseguir sustentação de voo por lá do que por aqui. Mas graças a uma aerodinâmica especial, também esse obstáculo foi superado. Agora, começa a contagem regressiva. A missão Mars 2020 está planejada para decolar da Flórida em julho do ano que vem. E se tudo der certo, deve pousar no planeta vermelho quase 7 meses depois, em fevereiro de 2021. A missão Mars 2020 está planejada para decolar da Flórida em julho do ano que vem.